Organo fosforado. Essa é uma dúvida muito comum que profissionais da área de segurança, trabalho e higiene ocupacional têm. Você sabe identificar o que é um organo fosforado ou não? E para fazer principalmente os enquadramentos para insalubridade, se precisar para aposentadoria especial? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como fazer esse enquadramento. E o mais importante, eu vou te mostrar uma ferramenta que você vai conseguir ter esse esclarecimento dessas dúvidas de forma clara e sem dor de cabeça. Acompanhe o vídeo aqui. Então vamos começar pelo começo. Já dizia o ditado, vamos começar pelo começo. A primeira coisa que você tem que entender é o que é a definição de um organo fosforado. O organo fosforado vem da química. E na química quer dizer o quê? Um composto orgânico que contém pelo menos um átomo de fósforo. E o que acontece? Existe muita discussão entre o pessoal da agronomia e etc. Ah, tal composto é um organo fosforado, não é? O glifosato é ou não é um organo fosforado? Ah não, isso aqui é um organo fosfatado? E por aí vai, e vira essa confusão toda. Mas a gente tem que pensar na química. E o que é o Leandro para falar de química? O Leandro é formado em química pela UFMG e é mestre em química pela UFMG. Além de ser higienista ocupacional certificado no Brasil e também nos Estados Unidos. Então, eu estou unindo os dois mundos aqui. Então, o que acontece? Igual eu te falei, para você definir o que é um organo fosforado, ele tem que ser um composto orgânico. E aí, o que é um composto orgânico? Eu vou simplificar, não vou entrar nos pormenores da química. É um composto que contém carbono e hidrogênio na sua estrutura. Vamos deixar assim de uma forma mais simples. Não quero complicar esse assunto para você. Então, carbono e hidrogênio. E o que é um organo fosforado? Que contém um fósforo ligado a essa cadeia carbônica. Então, você tem um organo fosforado, um composto orgânico que contém um átomo de fósforo ligado à cadeia carbônica. E não tem discussão, isso é química e pronto, acabou. Ah, Leandro, mas na definição da agronomia, etc, etc. Eu até te entendo a questão da agronomia, mas eu não estou aqui para falar para agrônomos. Eu estou aqui para falar para profissionais de segurança do trabalho e higienistas ocupacionais. Então, eu tenho que ir para química. E a definição química dessas questões dos agentes é muito simples. Por quê? Um exemplo simples é o tal do glifosato. Vira e mexe o glifosato, entra em discussão e recentemente eu recebi até uma mensagem aqui do pessoal da agronomia. Ah, o glifosato não é um organo fosforado, é uma glicina substituída. É, o glifosato é uma glicina substituída. Não estou aqui para discutir sobre isso. Substituída por o quê? Por um grupo que contém fósforo. Logo, ele, o glifosato, é um organo fosforado. É uma glicina substituída? Também, um não exclui o outro, quimicamente falando. Então, isso que eu quero que você tenha em mente é só simplificar. E como você vai fazer isso? Você vai ter que olhar as moléculas. Você vai ter que abrir as moléculas, abrir e falar assim, ah, qual que é o composto orgânico? Vamos falar de clorpirifos. O clorpirifos é essa molécula aqui. Você consegue ver? Na cadeia carbônica aqui, tem a cadeia carbônica e tem um átomo de fósforo, que é o P, fósforo. Então, clorpirifos é um organo fosforado. Assim como o glifosato. Olha aqui a molécula do glifosato. A molécula do glifosato é uma molécula orgânica, contém carbono e hidrogênio e tem um átomo de fósforo. Pronto, final. Isso é um organo fosforado. Está ficando claro para você? Eu sei que às vezes você pode estar falando assim, não, Leandro, esse negócio está meio complicado, estou meio perdido aqui, não estou entendendo direito essa questão. Mas pode ficar tranquilo que eu já vou te entregar a sua ferramenta aqui para você não ter que sofrer com isso daqui a pouco. Porque eu sei, eu lembro do meu ensino médio, muita gente na hora da aula de química queria pular o muro da escola e ir embora, né? Mas tem um jeito de simplificar isso aqui. Mas antes disso, eu queria te pedir um like. Eu queria te pedir para você dar um like nesse vídeo aqui se você está gostando dele, se ele está fazendo sentido para você. Porque isso me ajuda a espalhar esse vídeo para outras pessoas e fazer esse conteúdo chegar também em outros profissionais de SST que precisam ter conhecimento desse assunto. E agora eu queria que você me fizesse um favor. Eu sei que eu te expliquei essa questão aqui. Tem algum outro pesticida que você tem dúvida se é organo fosforado ou etc? Deixa o nome dele aqui embaixo. Coloca o nome dele aqui embaixo para mim, comentando aqui, porque aí depois eu vou fazer outro vídeo falando exclusivamente desse pesticida para você. E aí então, qual que é essa ferramenta, Leandro? O que você está falando? Olha, a gente criou o H-Alface Web. O H-Alface Web é um software que te ajuda a fazer enquadramentos, fazer as avaliações do agente químico sem sofrer, sem precisar saber de química pesada e etc. Como que a gente fez isso? A gente tem uma base de dados de substâncias químicas que a gente já parametrizou para você para te dizer se ela é, em qual anexo das normas elas estão, se ela tem que entrar no seu PGR por meio da CGH, se você tem que fazer avaliação quantitativa ou qualitativa, se tem que fazer avaliação quantitativa, como que faz isso. Então está tudo parametrizado dentro do H-Alface Web. Bom, essa é a tela aqui do H-Alface Web. Então, se você vem aqui e digita, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma substância que você queira conhecer. LOR, PIR, olha, já até apareceu. Adicionei. Você já vê, olha, está na CGH, na NR15, nos outros arquivos. E eu vou avançar nisso daqui, olha. Você vem e pesquisa aqui agora, por exemplo, o glifosato. Você aperta aqui, olha, digita lá, vai pesquisar o glifosato. Olha lá, o glifosato já traz todas as informações para você. Você vê na parte de laudo de insalubridade, olha aqui. A gente necessita de determinação de atividade. Você clica aqui, olha, o que vai aparecer? Escolha as atividades. Alguém que está fazendo emprego de defensivos organofosforados? Porque o glosperifos é um organofosforado. E como você vai saber isso? Ó, você tem aqui, ó, a descrição dos agentes, ó. Olha aqui, descrição dos agentes. Esse composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como ariotriofosfatos. Está vendo? São compostos orgânicos contendo um grupo funcional de ácido tiofosfórico em derivados desses na estrutura. Então, está vendo? É um composto orgânico que tem, ó, fosfórico. Está vendo? Então, está lá. Está falando sobre os agentes que são da classe de organofosforado. Então, está aqui, ó. Então, já tem, ó, enquadramento qualitativo, anexo 13 e tudo mais. Olha o glifosato. Vamos determinar aqui, ó. Alguém que está fazendo emprego de glifosato. Leandro, como é que você sabe que o glifosato é um organofosforado? Vamos lá, ó. E a descrição dele, ó. Esse composto pertence à classe de compostos orgânicos conhecidos como alfa-aminoácidos e derivados. São aminoácidos em que um grupo amino está ligado ao átomo de carbono, imediatamente aplicado adjacente ao carbo ou um derivado deste. Então, se você pegar aqui, ó, esse é um composto orgânico e você vai ver, como eu te mostrei, aqui, ele faz parte dos compostos de fósforo e compostos orgânicos organofosforados por causa da estrutura dele. Então, você já tem essa informação detalhada aqui. Se você vem na CGH, você já tem, ó, os detalhes. Todos disso. Vamos lá no LTCAT. Você já tem todas as informações aqui no LTCAT para os seus agentes. Se você for fazer uma avaliação quantitativa, tem como também você fazer a amostragem, ó. Vai lá. Tem como você selecionar. Por exemplo, já fala aqui, ó, os volumes e tudo mais detalhados, tim-tim por tim-tim, para você conseguir fazer a sua amostragem dos agentes químicos. Está vendo? Volta para mim. Está vendo? O H-Face Web é uma ferramenta super útil que te ajuda demais na hora de fazer esses trabalhos. Você não precisa sofrer mais na hora de fazer os trabalhos de higiene ocupacional e fazer os seus enquadramentos. Se você quer conhecer os planos para assinatura do H-Face Web, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Se você ainda não testou o H-Face Web, a boa notícia é que você pode testar ele por 7 dias de forma gratuita. Então, nesse link lá, você consegue fazer seu cadastro e fazer um teste por 7 dias de graça.